Você viu o sol nascer Mais uma vez, mais uma vez Você viu a luz brilhar Você pode abrir o coração Que também os lábios rios Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Foi Ele quem te criou Ele conhece os que são seus Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Você tem uma família Isto é bom Você pode amar alguém Isto é um dor Você pode trabalhar também E vencer os dias seus Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Foi Ele quem te criou Ele conhece os que são seus Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Você tem uma igreja E um pastor Você tem uma só fé E um só Senhor Você tem um só batismo Um só Espírito E um só Deus Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Foi Ele quem te criou Ele conhece os que são seus Então levante as mãos para os céus Então levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus Levante as mãos para os céus E agradeça a Deus Foi Ele quem te criou, Ele conhece os que são seus Então levante as mãos para os céus e agradeça a Deus Obrigado por assistir